Fala aí galera, beleza? O desafio desse vídeo vai ser essa base da Era da Informação 325 e esse vídeo vai ser uma homenagem a um colega aqui do canal que me questionou se seria possível sem usar minhas tropas premium fechar bases mais altas. Minha resposta foi o seguinte, o jogo é... você tem o jogador que não gasta no jogo e o jogador que gasta, certo? O jogador que não gasta no jogo, ele vai conseguir fechar bases de outros jogadores do nível dele que não gastam no jogo. Agora se você tem um cara que gasta no jogo, investiu em defesa, tem defesa full, pesquisa, aí já usou muito acelerador, né? Ou por general, etc e tal, dificilmente você vai fechar uma base dessas sem usar tropas premium. O jogo ficou, assim, ao longo dos anos eu achei que o jogo foi muito bem equilibrado. Então como é um jogo que reúne gente que paga e quem não paga, acaba que as bases de quem investe no jogo acabam sendo fechadas só por outras pessoas que também investem no jogo como atacante. Ficou meio assim, né? Série A, Série B, vamos dizer assim, não na técnica, no nível técnico, né? Porque tem muita gente, na verdade a maioria dos bons jogadores são os que não gastam dinheiro. Mas estou dizendo Série A, Série B no quesito investir dinheiro no jogo. Isso traz vantagens, óbvio. Isso é um jogo free to play. Mas enfim, deixando a conversa mole de lado, essa base aqui é a base avançada de um jogador que você visivamente vê que ele não investiu no jogo. Tá? É um jogador free to play. Você analisando, não tem nem arsenal de foguetes. Bom, pelo menos a menos que eu esteja ficando cego, eu não achei. Aqui, mas é uma base até bem evoluída, tá? Você der um confere aqui, ó. Vamos lá, primeira coisa, vamos analisar a base. O silo tá maximizado. Aí você tem o centro da cidade aqui. Você tem aqui o bunker. Dois bunkers não tão maximizados, pela informação, mas tão bem desenvolvidos. Depois de tanques tão fracos ainda. Aqui, ó. Tem um aqui que tá médio, que é esse aqui. Você tem o forte ali com os generais fracos. O museu dele não tem muita relevância. Ah, então voltando ao assunto do free to play e o jogador que paga, investe no jogo. Um grande diferencial é o museu. E aí deixando isso passar direto. O cara que acaba investindo no jogo, ele tem artefato lendário. O jogador que não investe não tem. Então isso faz muita diferença, entendeu? Isso é um ponto também que eu esqueci de citar. Vamos voltar na base aqui. Aí tem uma fábrica aqui embaixo, uma fábrica lá em cima. Os canhões tão fracos. Essa base é uma era da informação, mas... Convenhamos, né? Tá mais pra um digital aí. Dá pra fechar tranquilo. Então o meu desafio nessa luta vai ser fechar essa base sem usar tropa extra. Tá? Não vou usar nada. Claro que assim, eu tô com o estábulo ativado. Então eu vou trazer os elefantes arqueiros ao invés dos mercenários tradicionais. A única vantagem que eu tô tendo aqui com relação a tropas. Eu vou optar aqui por um ataque concentrado. Como eu tô trazendo poucas tropas, né? Não tô trazendo tropa extra. Eu vou pra um ataque concentrado pra fazer 50% de dano logo. Então como é que vai ser? Aqui, defensor da floresta, não vou me preocupar porque não tem coasão de defesa. Vou soltar minhas tropas aqui. Aí vou fazer uma reunião aqui. Depois vou fazer outra reunião acular. Aqui. E outra pra cá. Ou seja, a minha intenção é fazer essa linha reta aqui. Detonando tudo até derrubar o Senha da Cidade. Derrubou o Senha da Cidade, não vou nem preocupar com coisas generais não, que tão fracos. Aí eu vou deixar minhas tropas se espalharem. E destruírem a base de dentro pra fora. Tá trazendo... Aí eu diminui uma sabotagem, botei duas sabotagens só. Talvez nem precise de duas, vou usar quatro reuniões. Pra dar bastante reunião. Quatro reuniões, uma proteção, uma cura e uma sabotagem só. E essa sabotagem eu vou usar aqui no início. Pra fechar esse bunker e esse depósito aqui. Tá. Então, isso aqui. Blitzkrieg, quando chegar nesse ponto aqui. Satélite. Satélite eu vou usar... Vou usar aqui perto do centro também. Pra não ter armadilha de... Tipo aquelas iscas. É... Mina terrestre e tal. Vou desarmar as coisas que tem por aqui. Vou deixar as baterias aéreas. Que provavelmente deve ter por aqui. Ou por aqui. Por aqui. Deixar as baterias nos meus caços. É isso. Não tem muito o que pensar não. Vamos pra luta. Vamos lá. Formação. Mesmo sempre. Sete tanques de MK. Os oito caças. É... Aí os mercenários. Os oito arqueiros. Trazendo aqui quatro reuniões. Fúria. Blitzkrieg. Uma cura. Uma proteção. Já pra eu entrar no concentrado. Já entro com proteção ali, né? Satélite. Uma sabotagem. Três generais. Dois tanques de MK. De portal de aliança. É isso aí. Vamos lá. Partiu o ataque. Satélite. Desarvi a armadilha pra caramba. Vamos lá. Aqui é todo mundo. Bitzkrieg. E soltei a fúria antes aqui, mas tudo bem. Uma curinha. Agora eu vou derrubar aqui os canhões anti-tanque pra não perder tanque. Mais um aqui. Agora eu vou usar a reunião em alguma coisinha. Beleza. Vou acelerar aqui o processo. Vou pegar esse MK aqui da fábrica. Vai sair mais um MK aqui, ó. Vou derrubar. É isso aí. Base caiu. Caiu rapidinho. Sem muito mistério. Tá aqui concentrado. Sem tropa extra. Base nível dificuldade fácil. Eu gostei daquelas armadilhas ali, ó. Olha só, cara. Como é que eu peguei as armadilhas todas do cara de uma vez só. Isso é uma base mal montada, né? Bom. Isso aí, galera. Curtiu? Deixa aquele joinha. Aquele abraço. Até a próxima.